A partir de agora, mulheres terão direito a acompanhante nos atendimentos realizados em serviços de saúde públicos e privados, com ou sem necessidade de ser ação. Antes, a obrigatoriedade era somente durante o processo do parto. A nova lei garante que a mulher esteja acompanhada por alguém maior de idade em consultas, exames e procedimentos realizados em instituições públicas ou privadas durante todo o atendimento. É uma segurança para evitar situações como a que Cris passou. Ela conta que foi vítima de um médico radiologista durante um exame de rotina. Psicologicamente, eu sou outra pessoa. Você pede ajuda e no final você é acarcerada. Paguei pelo exame, não paguei para ser abusada. A lei também garante que em casos de procedimentos que precisem de sedação, as mulheres que não tiverem acompanhante terão direito a uma pessoa que deve ser indicada pela própria unidade de saúde. Neste caso, a preferência é que o apoio seja de uma profissional do sexo feminino. Para aquelas que não desejam ser acompanhadas em procedimentos com anestesia, a decisão deve ser informada com 24 horas de antecedência, por meio de um documento assinado. Já no caso de cirurgias e internações em leitos de UTI, só será permitido a acompanhante que seja um profissional de saúde. O que havia de regulamentação de acompanhante à mulher era no período logo antes, durante e após, logo após o parto. Ou também estejamos falando de um ambiente em que a circulação é restrita. Por exemplo, um centro cirúrgico. Nesse caso, também deve-se ter uma indicação de uma profissional de saúde que vai acompanhar aquela situação. As mulheres devem ser informadas sobre esse direito, tanto nas consultas antes dos procedimentos com sedativos, quanto por meio de avisos fixados nas unidades de saúde.